O senhor de 85 anos foi socorrido pelo Salva-Vidas do clube e depois pelos militares do Corpo de Bombeiros e Médicos do SAMU. O afogamento provocou uma parada cardiorrespiratória e as equipes só conseguiram reanimar a vítima depois de uma hora. Ele foi retirado da água pelo Salva-Vidas e imediatamente foi começada uma reanimação cardiopulmonar pelo Salva-Vidas, que foi continuada pela equipe da UR-47, que chegou logo em seguida. Aí um trabalho, uma equipe também junto com a avançada do SAMU e outra equipe do Corpo de Bombeiros. E graças a Deus, com quase uma hora de trabalho, a gente conseguiu fazer a reanimação dessa vítima. A suspeita é que o afogamento tenha ocorrido após a vítima ter uma congestão, já que tinha alimento nas vias aéreas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ação do Salva-Vidas foi fundamental para a reanimação da vítima. Ele fez uma retirada rápida dessa vítima e imediatamente ele começou a reanimação. Ele deu a chance de mais de 90% de reanimação com essa reanimação rápida, imediata. O afogamento aconteceu por volta das 5 da tarde. Depois de poucos minutos na piscina, a vítima apareceu boiando neste ponto. Logo em seguida, o Salva-Vidas a retirou e iniciou o atendimento. Caso ele pare de respirar, tem que ver que não está alguma coisa engasgada. Então tem que fazer a suflação, fazer a massagem cardíaca. Conforme o ar entra, ele vai retirar o que ele tem no estômago ou na boca, se estiver engasgado. Aí foi a hora que nós colocamos de lado e ele começou a cuspir tudo o que tinha. O clube conta com 5 piscinas vigiadas por 3 salva-vidas que se revezam. A presença de boias e outros equipamentos de segurança é outra preocupação apontada pelo diretor social. Para José Reis, o caso serve de alerta para aqueles que ainda não têm consciência da atenção que deve ser dada aos ambientes aquáticos. E sirva de um alerta para todo o pessoal que tem piscina e que até nesses condomínios tem que se preocupar com isso.